Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera Você deve estar se perguntando, né? Como é que funciona esse evento e tal? Esse bônus do meio do ano, como é que funciona e tal? Você já entrou aí no seu Free Fire e já viu, né mano? Que tem esse evento novo Então eu tô aqui hoje pra explicar como é que funciona Então já deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal se não for inscrito E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, ok? Então vamos lá galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que funciona ele, tá? Primeiro, vamos aqui no banner dele Eu já entrei aqui no meu, ó, troca do mês de junho Esse aqui é que você tá dizendo que você vai ganhar incríveis prêmios Como mochila do dia dos namorados, máscaras, tickets de diamante e arma Tickets de diamante e tickets de arma, tá? Fragmentos de personagem e muito mais Como que você vai ganhar? Você vai trocar eles Tá vendo aqui o evento, ele é de 28 de maio até o dia 3 de junho Você vai ganhar, ó, esses bichinhos aqui, ó, são os suquinhos E essas bandeirinhas que são as bandeiras fantasmas, tá? Como é que funciona? Vamos aqui em eventos E aqui a gente tem aqui, ó, semana dourada do meio do ano Então de 28 até o dia 2 de junho, de 28 de maio a 2 de junho Toda vez que você fizer login, toda vez que você entrar no Free Fire, você ganha uma bandeirinha fantasma, tá? Quando você, no dia 1º até o dia 2, ou seja, no dia, no sábado e no domingo Aí você vai tá ganhando, se você ficar aqui, cadê? Aqui, se você ficar no top 10 em qualquer modo Seja ranqueada, seja casual, seja, é, acho que é só essas duas, né, que tem Então você vai ganhar um copinho desse aqui, ó, tá? Se você ficar no top 10 Cada vez que você ficar no top 10, você vai ganhar um E do dia 28 até o dia 3, vai ser o evento de troca, tá? Sendo que o copinho só vai tá disponível nesses dias Então, o evento de troca pras bandeirinhas Você vai poder trocar essas bandeirinhas, bandeira fantasma Você vai poder trocar pelas máscaras, pela mochila do dia dos namorados Ticket de arma royale, ticket de diamante e emblemas, tá? Vamos aqui no troca do meio Quando você faz a partida, essas bandeirinhas, cara, elas estão espalhadas no mapa, tá? Vai tá espalhada no mapa, você vai coletar elas, tá? Eu só testei por enquanto no mapa de bermuda, não testei purgatório Mas você testa aí e comenta aqui embaixo se tem no purgatório, beleza? Então tá, você vai coletar, vai coletar ela lá Ela vai tá no mapa espalhada Ó, eu ainda, eu já coletei 5, não, eu coletei 15, só, é, 10 Só que eu já troquei aqui pra mim fazer o teste Mas ó aqui, você vai coletando e vai juntando, tá? Esse copinho só vai tá no dia 1º e dia 2, tá? Sábado e domingo que você vai poder pegar ele Enquanto isso, você vai poder coletar essas aqui E você vai poder trocar, ó Ó, uma, um copinho Mais 25 bandeirinhas, você vai trocar por elas Por essa mochila do dia dos namorados Um copinho mais 10 bandeiras Por essa skin aqui da Da skin não, por essa Esse item aqui que é a máscara Um copinho Você vai poder trocar por duas bandeiras Então ele também vai tá espalhado Eu acho que no mapa todo, mano Porque senão ele não teria como trocar por bandeira, né? Acredito que ele vai tá Espalhado também no mapa todo Vamos ver aqui como que é Ah tá, não Não vai tá espalhado É quando você ficar no top 10, mano Aí vou ter... Desculpa aí, galera, vai Não vou nem cortar essa parte Vou deixar inteirão o vídeo Então, e aqui 20 bandeirinhas Você vai trocar por esse Ticket diamante E 10 bandeirinhas Você vai trocar Por um ticket arma royale Beleza? Estamos entendidos assim? Então tá ok Vamos ver aqui o bônus Quando você fizer o login, ó Você vai ganhar Um No dia 2 Você vai ganhar o outro Dia 3 São 6 dias que você vai ganhar Sendo que também no dia Aqui Você ganha fragmentos do personagem No caso eu ganhei da Moco Hoje Amanhã vai ser do Antônio Depois do Wukong E assim vai em todos Beleza? Outro evento também Que tem aqui, galera Que eu precisava falar também É a respeito do evento Do bônus da recarga Tá? De 28 Até o dia 1º de junho Ou seja, de hoje Até sábado, né? Que é o dia 1º Você vai poder recarregar diamantes Se você recarregar até 500 diamantes Você vai ganhar Essa asas roxas Armadura É uma armadura Pra você subir de nível Lá com a personagem Eu acho que é o restante da armadura Não sei ainda O certo Se é o restante Ou se é uma mochila Ela parece muito Com uma mochila, cara Então quem conseguir recarregar Comenta aqui embaixo Também o que é Essa asas roxa Beleza? E também a prancha Você ganha Recarregando 200 diamantes E com o diamante Normalmente é 100, né? Diamantes Você vai ganhar 10 caixas De arma Alma estelar Beleza? Bem galera Então é isso Eu espero que tenha ajudado vocês Na questão do Como que funciona Essa troca do meio do ano Como que é esse novo evento Beleza? Agora é só vocês partirem Aí pra partida Começar aí uma partida E cair no mapa E caçar as bandeirinhas Que elas estão espalhadas no mapa Eu não vou fazer isso Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo E eu não gosto muito De vídeos muito longos Porque eu acho que é muito cansativo Mas se você quiser Que eu faça uma gameplay Mostrando onde é que está As bandeirinhas Ou quais os lugares Que tem mais Você comenta aqui embaixo Tá beleza? E eu vou estar respondendo Dando um coraçãozinho Pra maioria dos comentários Pelo menos pra Todos que eu conseguir pegar Aqui eu vou conseguir Mandar um coraçãozinho Beleza? Então eu sou o Mancela Pontes Muito obrigado Se você assistiu até aqui Fiquem todos com Deus Fui!